Fala pessoal, neste sábado o São Paulo venceu de virada o Goiás por 2 a 1 no estádio do Morumbi O Goiás fez o primeiro gol no primeiro tempo, o gol foi marcado pelo Fernandão, centroavante Que depois saiu para dar lugar ao Rafael Moura E o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo, a virada veio no segundo tempo com o gol do Igor Gomes Mas o lance ao qual a gente vai se ater aqui, numa discussão até mais profunda Sobre o papel do VAR é o gol, entre aspas, o gol que é impossível ver na transmissão Tanto que o comentarista de arbitragem do Premier, do PPV, o Paulo César de Oliveira Disse que é inconclusivo o lance E dado uma cabeçada, você vê aí o frame da imagem, a cabeçada do Breno e o Tadeu faz a defesa É impossível saber se essa bola entrou ou não O lance foi analisado pelo VAR, pelo Heber Roberto Lopes E ficaram, a equipe, aqueles que comandam o VAR, ficaram com a decisão do campo Decisão essa do campo que foi referendada pelo auxiliar número 2 O bandeirinha número 2, ou seja, aquele do outro lado do campo Ricardo Bezerra Chianca Só que o bandeirinha em questão estava a pelo menos 5 metros longe da linha de fundo Ou seja, era impossível ele aferir se a bola de fato entrou ou não Ai Bernardo, você está falando isso porque é um lance a favor do São Paulo Que disputa o campeonato, entre aspas, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Internacional e até o Palmeiras Não, porque tem vídeo aqui no canal, e você vê nesse momento, passando por aqui Em que eu faço uma crítica ao VAR, ao papel do VAR na anulação do gol do Luciano No jogo do primeiro turno, a derrota para o Atlético Mineiro Por 3x0 do São Paulo No momento em que o Luciano faz o gol, o São Paulo empatava por 0x0 Seria o gol da vitória parcial do São Paulo naquele momento E eu fiz uma crítica Como é que o VAR poderia anular o gol daquele e depois Leonardo Gaciba, que é o homem forte da arbitragem no Brasil Veio a público numa entrevista ao Sport TV Para falar que de fato houve um erro naquele lance Então, se eu fiz a crítica àquele lance, evidentemente que eu vou fazer a esse lance também Porque isso é lance para chip da bola Tecnologia esta que esteve à disposição no Brasil após a Copa do Mundo de 2014 Quando ela foi implementada e foi usada pela primeira vez numa Copa do Mundo Vale lembrar que o gol do Benzema contra o Honduras do Beira Rio Naquela Copa do Mundo Foi o primeiro gol validado pela tecnologia do chip na bola Na história das Copas do Mundo E essa tecnologia estava à disposição A CBF tinha de pagar o valor ali para usar a tecnologia e colocá-la em outros estádios Fora aqueles estádios que sediaram os jogos da Copa do Mundo A CBF preferiu não fazer aquilo Então era um lance para chip na bola É impossível assim E o VAR precisa mostrar Se tem uma imagem conclusiva, o VAR precisa mostrar Essa imagem precisa aparecer Porque na imagem que foi usada E o comentarista de arbitragem da partida, Paulo César de Oliveira, fala isso Que por aquela imagem é inconclusivo o lance Logo fica a palavra da arbitragem de campo E no caso do Ricardo Bezerra Chianca O auxiliar que repita aqui Ele não estava na linha do lance Ele estava a 5 metros, pelo menos Fora Então era impossível para ele identificar se a bola entrou ou não E foi ele quem deu o alerta Então fica aqui o registro ao uso E o VAR não é infalível Eu me lembro aqui da entrevista do presidente da FIFA Jani Infantino Um dia antes da final da Copa das Confederações Em São Petersburgo Eu estava na Rússia na cobertura Daquela competição pelas rádios Bandeirantes E Band News FM Fui a essa entrevista coletiva A Copa das Confederações da Rússia de 2017 Foi a primeira competição grande De adultos em que o VAR foi usado Uma competição FIFA E o Jani Infantino, presidente da FIFA Falou O VAR não vai acabar com erros subjetivos Aquela interpretação subjetiva Mas com os erros Craços Aqueles graves Da arbitragem E não acabou Não acabou Porque isso pode ter sido um erro grave É impossível dizer se a bola entrou pelo ângulo da ferição ali Então me parece que o VAR lavou as mãos Fica aí Eu não vou interferir aqui E deveria Deveria haver uma câmera ali em cima Não sei Mas fica para outros jogos também Para ficar a reflexão Está sendo feita a aferição de forma correta Resumindo o jogo O São Paulo não jogou bem Ganhou mais uma bafa Com esse chute do Igor Gomes Mais uma atuação Mais uma grande atuação Do goleiro Tadeu Pegou muito contra o Flamengo Pegou muito contra o Botafogo E voltou a atuar muito bem O goleiro Thiago Volpi Mais uma vez Foi muito bem na partida Fazendo uma defesa espetacular Numa cabeçada ali No segundo tempo Cabeçada do Fernandão Depois no lance do Rafael Moura O Goiás teve um gol bem anulado Aliás Foi o Ricardo Bezerra Chianca Que alulou esse gol No segundo tempo Do Rafael Moura Um lance muito bem anulado Por sinal Mas fica aqui a observação Em relação a isso Falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro O Atlético Paranaense Venceu Fortaleza de virada Por 2 a 1 E neste domingo Tem o jogo entre Flamengo E Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Flamengo No Mineiro é um jogo Que eu vou comentar Para mais de 80 países E depois Falemos a live aqui Conforme prometido Às 9 da noite Para você Para a gente debater As coisas desse jogo O Flamengo Que você já sabe Relacionou Por meio do seu técnico Domelec Torrente O Gabigol Voltando A última partida Que ele disputou Foi no dia 30 de setembro Naquele jogo Contra o Independiente Del Valle no Maracanã Aquela goleada Cachapante do Flamengo Por 4 a 0 Sobre a equipe Equatoriana Ele se machucou E pela primeira vez É relacionado Não significa que vai jogar Mas está relacionado E pode ser utilizado Pelo técnico Domelec Duvido Que comece a partida Jogando Acho até que a escalação Do Flamengo Deve ter Hugo Isla Aí Sei lá Gustavo Henrique Ou Tuller E Natan Felipe Luiz Thiago Maia Gerson Arão No meio do campo Não necessariamente Nessa ordem Everton Ribeiro Bruno Henrique Pedro Me parece que esse Vai ser o time do Flamengo Até porque Acho muito difícil Que o Flamengo Consiga a liberação Ou as liberações De Everton Ribeiro E Pedro Junto a CBF Eles devem se apresentar Na segunda-feira Porque senão Vai abrir um outro precedente Aí o Palmeiras Também vai querer A liberação Do Gabriel Menino Do Everton Então Eles tem que ir para o jogo E tem que jogar os 90 minutos É Everton Ribeiro E Pedro Porque Repito aqui Acho muito difícil Que sejam liberados Para essa partida Contra o Atlético Mineiro Quem encontra a partida Deve se ter ali Na linha O Réver O Júnior Alonso Na lateral direita O Guga Na lateral esquerda O Arana Aí O Jair Aí é difícil O técnico Jorge Sampaoli Também muda O time do Atlético Mineiro O tempo todo Pode ser Jair Queno Está de volta Savarino Natan Alain Ou Alan Franco Não sei O Eduardo Sacha Que não foi titular Contra o Palmeiras Entrou ali no final do jogo Deve ser titular Nessa partida Deste domingo Contra o Flamengo Claro que A gente estará De olho em tudo Para trazer para você Na live A gente trocar aquela ideia E bater um papo sobre isso Live marcada Para as 9 horas da noite Eu vou comentar o jogo Volto para casa Tomo um banho E a gente entra no ar Para conversar com você Debater com você Como foi Essa partida Entre Atlético Mineiro E Flamengo Beleza pessoal Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau Tchau Tchau